Hoje temos uma grande novidade que vai agitar o mercado de SUVs no Brasil. Se você é fã dos modelos da Jeep, já deve conhecer o famoso Jeep Renegade. Um verdadeiro sucesso por aqui. Mas e se eu te dissesse que um novo competidor está prestes a chegar para conquistar seu coração? Isso mesmo! O Jeep Avenger está a caminho e promete revolucionar o segmento. Mas será que o Renegade vai perder seu lugar ao sol? Fique comigo até o final e descubra todos os detalhes dessa novidade que logo estará nas nossas ruas. Desde que a Jeep se consolidou no Brasil, principalmente com a produção local do Renegade e do Compass, a marca conquistou uma base de fãs fiel e crescente. Esses modelos, com seu design robusto e proposta aventureira, rapidamente conquistaram o gosto dos brasileiros. Agora, com a chegada do Avenger, a Jeep está prestes a abrir um novo capítulo em sua história. Mas, afinal, qual é a proposta do Avenger? Ele não veio para competir diretamente com o Renegade. O Avenger é voltado para um público mais jovem e urbano. Mas não deixa de lado as características que fazem da Jeep uma marca desejada. Robustez, capacidade off-road e um design inconfundível. Uma das grandes novidades sobre o Avenger é que ele será produzido aqui mesmo, no Brasil, na planta de Porto Real, no estado do Rio de Janeiro. Esse detalhe é fundamental, pois demonstra o compromisso da Jeep com o mercado brasileiro. Produzir localmente não só ajuda a adaptar o modelo às demandas específicas dos consumidores, como também garante uma competitividade maior em termos de preço. Além disso, a produção nacional contribui para a economia do país, gerando empregos e movimentando a cadeia produtiva. Afinal, escolher um veículo fabricado no Brasil pode trazer benefícios tanto em custo quanto em manutenção. Antes mesmo de chegar ao Brasil, o Jeep Avenger já conquistou reconhecimento internacional. Na Europa, foi agraciado com o prestigiado Prêmio de Carro do ano de 2023. Esse reconhecimento é um ótimo indicativo de que o Avenger não é apenas mais um SUV, mas sim um modelo que se destaca pela qualidade e performance. Vamos falar sobre design. O Jeep Avenger certamente não vai passar despercebido. Com um comprimento de 4,8 cm e pesando apenas 1.243 kg, ele é compacto e leve. Perfeito para o trânsito urbano. A frente imponente, com a tradicional grade de sete fendas, confere ao Avenger uma presença forte. Os faróis Full LED e o Soiler traseiro adicionam um toque esportivo, tornando-o atraente para quem busca um carro moderno e descolado. É, claro, o Avenger mantém a robustez característica da Jeep, mas em um formato mais acessível e dinâmico. Quando o assunto é desempenho, o Jeep Avenger também impressiona. O modelo será equipado com motores turbinados, sendo a versão básica um motor 1.0 turbo de 3 cilindros, já conhecido por sua eficiência. Para quem busca mais potência, haverá a opção de um motor 1.3 turbo, capaz de entregar até 185 cv de potência. Além disso, a eficiência de combustível será um destaque, com a possibilidade de incluir tecnologia híbrida leve. Ao entrar no Avenger, você encontrará um interior sofisticado e tecnológico. O painel minimalista é elegante, com materiais de alta qualidade que proporcionam conforto e modernidade. A central multimídia U-Connect, com tela de 10 polegadas, oferece conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Você poderá acessar seus aplicativos, mapas e músicas de forma rápida e fácil, além de opções de carregamento, como o carregamento por indução. O painel de instrumentos totalmente digital é configurável, e o modelo contará com modos de condução selecionáveis, proporcionando uma experiência personalizada. Seja no ambiente urbano ou em terrenos mais desafiadores. É, claro, a segurança é prioridade para a Jeep. O Avenger vem equipado com uma série de recursos, como alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência e assistente de manutenção de faixa. Esses itens são essenciais para minimizar o risco de acidentes e garantir uma condução mais tranquila. Em um mundo onde a segurança nu, trânsito é cada vez mais importante. Esses sistemas fazem toda a diferença. O segmento de SUVs está em plena ascensão no Brasil, com diversas opções competindo pela preferência dos consumidores. O Avenger terá concorrentes de peso, como Nissan Kicks, Hyundai Creta e Toyota Corolla Cross. No entanto, a Jeep conta com a fidelidade de muitos clientes e um histórico de sucesso que pode fazer a diferença. Com seu design moderno e tecnologia avançada, o Avenger chega com tudo para brigar por uma fatia expressiva desse mercado. E agora, vamos ao que muitos estão esperando. Qual será o preço do Avenger? A Jeep posicionará o Avenger como modelo de entrada da marca, com valores entre R$ 150 mil e R$ 180 mil, dependendo da versão e dos opcionais. Esse preço competitivo, aliado à produção local e à reputação da marca, pode fazer do Avenger uma das grandes estrelas do segmento. O Jeep Avenger chega ao Brasil com a promessa de revolucionar o mercado de SUVs compactos, trazendo design moderno, tecnologia avançada e segurança de ponta. Se você está em busca de um veículo robusto, mas com um toque de sofisticação, vale a pena considerar o Avenger como uma das suas principais opções. Ficou animado para ver o Avenger nas ruas? Deixe seu comentário e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais novidades do mundo automotivo. Até a próxima!